ZOMBIE APOCALYPSE O BOLA VAI NO 4-3-3 AGULE FAZER NA ULTIMA PARTIDA PELO TIME ESCALAÇÃO DO CHELSE DO THOMAS TURSON NO 4-2-3-1 CAPITÔS COMENTO VAI ROLAR A BOLA SAI DO TIM DO CITY E TA VALENDO ROLA A BOLA PARA FINAL DA CHAPIONS LEAGUE MONSTER CITY CHELSE CHELSE JÁ SAIIU ERRADO HAVERTS O ANEF JORGINHO VAI LEVANDO JORGINHO PASSA BATEU NÃO ATRAVA IR PRA FORA E ESCALAÇÃO PARA O TIM DO CHELSE CHELSE JÁ COMEÇOU ASSUSTANDO O SÓ ACURAZAMENTO NA ÁREA CANTEI DE CABEÇA A JÁGA AFASTOU RUDIGER GANHOU TOCOU CRESTE A JÁ SÓ CANTEI GOI E VAI SAI NU PRO GOOOOOOOL É DO CHELSE NEM INICIO NO COMEÇO E NA PRESSÃO O CHELSE HABRE O MACADOR MÁS TOCOU NÃO ATRAVA IR PRA FORA E A JÁGA AFARITADA PASSA JÁGA DE CHELSE CUPEIRO VE NÃO PASSA CRESTE A SÉ NA SAIDA DO WEDERSON O CANTE BATEU O MÁS TOCOU 1-0 PARA O SITI 1-TIME DO CHELSE Com apenas 9 minutos de jogo, Kanté, camisa 7 e dá o gol do marcador na final City já saiu atrás, já começou mal o time do Guardiola só E tenta dar resposta, Fernandinho já perdeu a bola Fernandinho já roubou de novo, tentou o passe Agüero, Thiago Silva faz a parcação e tomou dele Barres interceptou, ocupou Jitchenko Tentou o passe pro Agüero, Thiago Silva mais uma vez desarmar Girou, tocou o Jorginho Kanté, vai levando a bola O autor do gol, Kanté, foi desarmado, é só isso Balançou pro Cristonis, Jitchenko Deitou o passe na frente, Christensen Mahrez, perdeu a bola, Havertz Vai levando, conseguiu passar pelo primeiro Fez o passe pro Jihou, Jihou vai levando Empirou o fôlego, mete a falta, é só Christensen Vai fazer a cobrança da falta, Christensen Autorizado, se abatendo direto Pro gol É do Chelsea Cristo e seu zagueiro Camisa 4, manda a bola direto Pega todo mundo de surpresa, olha só O emprego que a bola fez, ele só me foi recarro Tomou o Zé, o Zé, o Zé, o Zé O Zé, o Zé, o Zé, a bola morreu no fundo do gol Fica mais complicado ainda buscar esse título O Chelsea abre o marco, olha só E lá vem o Chelsea, Havertz Zihou, o jogo não para Nossa, Jitchenko tomou dele Jitchenko vai tentar sair da marcação Perdeu o Zihou Zihou, sofreu a marcação Mas ganha só o Zihou E Rubens interceptou e manda a bola para o lateral Lateral, lateral pro time do City Perdeu a bola pro Sturley Sturley, sai na disparada Sturley, Sturley rápido vai elevando Sturley Sturley passa o Zaku, passou do meio campo Fez o passo pro Jitchenko, o Jorge vai fazer a marcação Não conseguiu acompanhar a Jitchenko RECO DE DEMONúsica Jitchenko, o Zihou Então, um pouco mais fácil GARDENKO, o ZF 2 para o time do chelsea, 40 minutos de jogo, Chichico diminuiu, Chichico vai tentar empaixar no final do primeiro treino, passou o Thiago Silva, Sterling já roubou, dessa vez já é a vez do time do Chichico, fazer pressão, Sterling vai tentar, não conseguiu chegar aí, perdeu a bola, só o Thiago Silva, perdeu a bola para o Mahrez, Agüero, time do Chichico vai tentando chegar, só o Sterling, Sterling, passou por Lucas, passou por uma jogada batida pro gol, é do City, Sterling, parta o jogo, passou por um marcador e bateu, sei da sua defesa pro jogada, tá aí, Mahrez começou a jogada, Agüero, Agüero, time do final, ele passou por dois, três, pro cara, 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 passou, depois passou, depois passou, depois passou, depois passou por um marcador, pra bater na batida, defesa pro cabalho, pai, 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 três, jogo no apagar das ruas do primeiro tempo, 2 para o Manchester City, 2 para o Chelsea, o City em, o guardião construiu um empaço de Herói que nesse finalzinho, tá aí a final de primeiro tempo, o City empata, um empate Herói conseguido da equipe do Guardiola, tá aí, os times saindo, posse de bola do City, teve mais posse, 53%, enquanto 47%, resultado de 2x4, o City vai meta 2x2, as dofinanças dos dois times resultaram igual o Itaí, por enquanto é a final empatada em 2x2, será que o City vai conseguir uma virada histórica e provável, ou será que o Chelsea vai ficar novamente afetido pela cara, lembrando, se tiver empate, é prorrogação e por City é penalti, tá aí, dessa vez saída pro segundo tempo, saída do time do Chelsea, começou, tá valendo o segundo tempo, é só, Marreza roubou, sem tempo pra respirar, Marreza, essa batida, cabalho foi buscar, é, escantei pro time do City que já começou pressionando, mas deu tempo de respirar, mas deu tempo de narrar, essa bola na área de Brumini, cabalho já foi a defesa e Jorge afastou pra lateral, time do City já começou isso e vai pressionando, olha só o de Tchenko, Walker, deu uma bola dominada, Roberts, conseguiu torcer o tal passo, Kanté, Kanté vai levando, olha só o de contra o ataque, bola bateu, olha só, Kanté ainda vai brigar essa bola, ele ganhou, o de Tchenko ganhou dele, só o de Brumini, tentou o passo mais atrás, Marreza, tentou o passo mais na frente pro Agüero, o Agüero vai receber, bola mais atrás, Sterling, Sterling dominou, perdeu a bola, Roberts, tocou pro time Warner, ele vai levando, e Stone's interceptar, olha só, Agüero, fez o passo pro Sterling, time do City vai tentando, Pio Foden, deitou, não, e sofreu a falta, velho, trazendo o time do Chelsea, olha só o de Brumini, vai fazer essa cobrança, vai chutar direto, vai mandar na área só, o de Brumini tá autorizado, o de Brumini mandou bola na área só, Agüero, Thiago Silva afastou, é, colocou no ataque, Roberts não conseguiu chegar, o de Brumini lá vem City fazendo mais pressão, o de Brumini bateu, bateu, nossa senhora, na trave, e a bola vai para aí de fundo na trave, o cabaleiro defendeu, e a zaga afastou, quase que saiu o gol do City, é só Sterling, tá autorizado na cobrança desse canto, é só Sterling, Fernandinho cabeçá, pro gol, é do Manchester City, é o gol da virada, Fernandinho capitão, e Sterling olha só, na cobrança desse canto aí, Fernandinho, olha só, a bola foi chegando, Juizinho subiu, ninguém acompanhou, Jada ficou muito a fazer, o de Brumini ficou subindo, e o cara fez com as soluções, o de Brumini do Sérgio não conseguiu chegar, o de Brumini do Sérgio na hora, o pé é o Thiago, o cabaleiro ainda quem formava, ela ficou só mais fortíssimo, cabelo só pro fundo do gol, tá aí, para você não replay mais uma vez, Fernandinho faz a virada histórica, aos 73 minutos, 3 para o Manchester City, 2 para o Chelsea nessa final de Champions League, que final, que jogo entre os dois times ingleses, olha só, City da Terba Balom, obstacle né de novo, Jitchenko, City na verdade histórica, Fernandinho tentou assar o Mahrez, Thea Mora pede o novo time do City, tentou fazer o passo pro Sterling, Sterling ganhou do Thiago, nossa Sterling, tentou a batida, bateu mal, a bola estranha ainda, só o Agüero recuperou, Agüero, Thea Mora nos seus pés, tocou mais atrás, vai o Kaku Jens, que vai tentar sendo contra-ataque, olha a impressão, olha só Jens, tocou pro Zik, Sterling interceptou o passo, Sterling, será que ainda sabe mais um gol, ou será que o City vai tentar segurar a Pio Folder, Perdeu pro Thiago Silva, Thiago Silva, Pio Folder, tentou o passo, Rudiger, Fernandinho, terceiro gol, é reta final, vamos chegando na reta final do jogo, Agüero tentou bater, afastou a zaga, só cantei, 90 mais não vai acabar, o City vai se consagrar campeão histórico pela primeira vez, só, e é fim de jogo, o City é campeão pela primeira vez na história da Champions League, não é virada histórica, não é virada improvável, o time do Pepe Guardiola é campeão da Champions League, E tá aí o cara da partida, Sterling, duas assistências e um gol, tá aí, tá aí ele, foi o cara da partida, só após o bolo do City, 57% contra 43% do Chelsea, total de 7x4, desameta 5x2, o City pressionou, não desceu, nesse segundo tempo do time do Chelsea, conseguiu a virada histórica, tá aí, 3x2, tá aí, nessa emoção o City se consagrou campeão da Champions League, e na vida real, como será que vai ser? Será que o City se consagrou campeão desse mesmo jeito, ou será que vai ser da forma mais fácil, ou o Chelsea Thomas trouxe para conquistar o B, então é isso, essa foi a simulação, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, seguindo as redes sociais do canal, o link tá aí na descrição do vídeo, e deixe o seu palpite de vocês aí, de que vocês acham que vai ganhar de Champions League, e lembrando, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, então é isso, valeu, e fui!